no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia, por aqui oito e quarenta e dois, essa mensagem foi escrita por Jack Canfield, que na verdade conta uma história sua, né? Histórias de famílias, cada um contando aqui algumas, algum acontecimento interessante no tempo de Natal e esta mulher eh conta sobre o envelope na árvore, porque eles tinham o hábito de colocar envelopes na árvore com algum presente, alguma história que quisesse contar pra alguém e era apenas um pequeno envelope branco pendurado entre os galhos da nossa árvore de Natal, conta Jack. Não tinha nome, não tinha identificação e não tinha dizer nenhum e se escondia entre os galhos da nossa árvore há cerca de dez anos e era um hábito nosso. Isso tudo começou porque meu marido diz Jack, o Mike odiava o Natal. Claro que não era o verdadeiro sentido do Natal, mas os seus aspectos comerciais, os gastos excessivos, a corrida frenética na última hora pra comprar uma gravata para o tio Harry, o talco da vovó, os presentes dados com uma certa ansiedade desesperada porque não tínhamos conseguido pensar em nada melhor até então. Comprávamos sempre as mesmas coisas. Bom, sabendo como ele se sentia, Jack conta, sabendo como o Mike, o marido dela se sentia, um certo ano, diz ela, decidi deixar de lado as tradicionais camisetas, casacos, gravatas e coisas do gênero que eu comprava pra ele. Procurei algo especial só pra ele, só pro Mike. A inspiração veio de uma forma um tanto incomum. O nosso filho Kevin, que tinha doze anos na época, fazia parte da equipe de luta livre da sua escola. E pouco antes do Natal houve um campeonato especial contra uma equipe patrocinada por uma igreja da parte mais pobre da cidade. A equipe era formada por pessoas de muito poucas condições financeiras, pobres mesmos, mesmo. E esses jovens que usavam tênis tão velhos que tínhamos a sensação de que os cadarços eram a única coisa que os segurava. Contrastavam de uma forma gritante com os nossos filhos, vestidos com impecáveis uniformes azuis e dourados e tênis especiais novinhos em folha. Quando o jogo começou, fiquei preocupada ao notar que a outra equipe estava lutando sem o capacete de segurança, que tinha como intuito proteger os ouvidos dos lutadores. Era um luxo ao qual a equipe dos, aliás, era um luxo que nós tínhamos, o nosso grupo, e que eles, esse time dos mais pobres, não podia se dar. No fim das contas, a equipe da escola do meu filho acabou arrasando com eles. Ganharam em todas as categorias de peso. E cada um dos meninos da outra equipe que levantava do tatame se virava com fúria, fazendo pose de valente, procurando mostrar um orgulho de quem não ligava pra derrota. Mike estava do meu lado, sentado do meu lado, balançou a cabeça muito triste e disse, eu queria que pelo menos um deles tivesse ganhado. Eles têm muito potencial, mas uma derrota dessas pode acabar com o ânimo deles. E não se sabe o que vão pensar no futuro. Mike adorava crianças, todas as crianças, e as conhecia muito bem, pois tinha sido técnico de times mirins de futebol, basquete e vôlei. Bom, foi aí que eu tive uma ideia para o presente dele. Naquela tarde eu fui a uma loja de artigos esportivos e comprei capacetes de proteção e tênis especiais que enviei sem me identificar para a igreja que patrocinava a equipe adversária. Na véspera de Natal coloquei o envelope na árvore, na nossa árvore, com um bilhete dentro, contando ao Mike o que eu tinha feito e que esse era o meu presente pra ele. O mais belo sorriso iluminou o seu rosto naquele Natal. Isso se deu em todos os anos consecutivos. A cada Natal eu seguia a tradição. Uma vez comprei ingressos pra um jogo de futebol, pra um grupo de jovens com problemas mentais. Outra vez enviei um cheque pra dois irmãos que tinham perdido a casa no incêndio na semana antes do Natal e assim por diante. Aquele envelope na nossa árvore de Natal passou a ser o ponto alto do nosso Natal. Era sempre o último presente a ser aberto na manhã de Natal. Entenda, era um presente muito maior pra nós porque nós dávamos ele a outra pessoa. Nossos filhos deixando de lado seus novos brinquedos ficavam esperando ansiosamente o pai pegar o envelope da árvore e revelar o que havia dentro. As crianças foram crescendo e os brinquedos foram sendo substituídos por presentes mais práticos, mas o envelope nunca perdeu o seu encanto. Esse conto não acaba aqui. Perdemos o nosso Mike, conta Jack, ano passado por causa de um câncer. Quando chegou a época do Natal eu ainda estava sofrendo tanto que mal consegui montar a árvore, mas na verdade na véspera de Natal eu me vi colocando um envelope na árvore. Na manhã seguinte havia mais três envelopes junto a ele. Cada um de nossos filhos sem o outro saber tinha colocado um envelope na árvore para o pai. A tradição cresceu e um dia se expandirá ainda mais e mais para os nossos netos que se reunirão em volta da árvore e ansiosos para saber o que há no envelope retirado da árvore por seus pais. O espírito de Mike assim como o espírito do Natal estará sempre conosco. Vamos todos lembrar de Jesus que esse é o motivo dessa comemoração e o verdadeiro espírito do Natal que nós descobrimos por todos os anos. Este e sempre daqui pra frente diz Jack Canfield nessa história lindíssima, né? Lindíssima. Aliás, esse é o espírito do Natal, né? É o nosso maior presente tem que ser exatamente ajudar o outro. A nossa mensagem do dia tem o apoio da Colchões Ortobom, loja exclusiva Ortobom de Feliz. Tenha as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobom. A tecnologia e conforto que você merece. Informações no fone watts nove nove sete vinte nove sete vinte e cinco. Ortobom de Feliz sempre mais perto de você. No Ligação Total. Mensagem do dia.